Nós somos da comunidade Osiel Alves, aqui do município de Catalão. Nós estamos com esse movimento Plantando Resistência, aonde nós estamos com a doação de alimentos e plantando árvores em memória do Covid-19. Nós estamos aqui nessa manhã com esses alimentos que são oriundos das nossas hortas, são alimentos livres de agrotóxicos, são produtos orgânicos. E esses produtos nós estamos trazendo para a distribuição. Nós estamos aqui em frente à agência do Banco do Brasil, agência central aqui de Catalão, aonde a gente está buscando uma audiência com os nossos advogados para definir a nossa situação com relação à posse dessas terras. Nós queremos ser assentados nessa fazenda onde nós temos a posse, fazenda São João da Cruz. Três anos. Nós já estamos há três anos. E nós buscamos, então, uma solução o mais rápido possível para a nossa situação. O que você está achando dessa doação de alimentos? Eu acho uma benção, né? Eu estava saindo para trabalhar, você chegou para me doar essas bençãos aqui. Tudo que é de Deus é bem-vindo. E Jesus abençoa que vocês continuem com esse trabalho, porque nessa crise, nessa epidemia que nós estamos enfrentando, está tudo muito difícil para as pessoas conseguirem. Muito obrigada. Bom dia. Eu me chamo Marluce e eu acho que essa doação vem numa boa hora e é uma benção de Deus para nós. Isso aqui é um projeto de Sem Terra. Aqui da parcela popular do Osiel Alves, catalão. Isso aqui é no acampamento da resistência, da ocupação Osiel Alves, que cobra do governo, que regulariza e transforma a área no assentamento do sonho das famílias. São 30 famílias que já estão aqui. Aqui é o viveiro para mudas de reflorestamento. E também tem muitas mudas aqui de árvores frutíferas. Aqui já saiu a criação dos porcos. As famílias se organizando. Aqui é a plantação de mexerica. Ali aos fundos é o mandiocal. E nós denunciamos ao mundo que o descaso com a reforma agrária aqui no Brasil tem deixado as famílias preocupadas. Porque antigamente, há pouco tempo atrás, essas áreas endividadas no Banco do Brasil eram áreas para a reforma agrária. E aqui há tempo que as famílias cobram do governo a conclusão desse processo aqui e não saem. E agora, então, a gente está alertando do perigo dos golpistas em negar o direito dessas famílias. Portanto, a campanha é despejo zero no Goiás e no Brasil. O que nós queremos é justiça social e queremos a terra para produzir alimentos, alimentos saudáveis para o povo do campo e para o povo da cidade. Salve Osiel Alves, que fica em Catalão, Goiás. Despejo zero. Nós estamos participando dessa campanha despejo zero em Goiás e com respeito aos assentados.